Música A ideia do evento foi convidar 30 skits amadores Música É o meu mérito, é o mérito de mim, de todos os meus amigos Da minha família principalmente Se não fossem eles, isso aqui não estaria rolando Porque tem que ter muita organização Tem que pensar nos detalhes Uma pessoa sozinha não faz Por isso que está tendo esse retorno aí, porque é de skatista mesmo Entende um ou outro aí E foi bem diferente a ideia do campeonato Que é no metrô, né E os caras conseguiram a permissão Isso foi bem legal Da hora Música 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 O mundo respeitou Deu, botar o campeonato da hora Nem parece que é um campeonato Parecia os amigos andando num pico Precisa de grandes marcas Acho que se a gente catar e se unir E no meio de uma sessão colocar uns obstáculos E fazer, não, vamos ver quem vai andar mais E isso tudo tiver uma premiação legal Incentivar a galera Viaje Porque hoje em dia a galera Todo mundo quer viajar Conhecer os lugares e tal Música 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 É uma harmonia, tá ligado? Galera Tudo junto ali no rolê Um curte e a manobra do outro É bem louco Música 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 O Sweet Kick não saiu nem uma vez no aquecimento, aí eu pensei, vou deixar para a última, última tentativa da linha, conseguir, graças a Deus, acertar o Sweet Kick na linha, Half Cab Crute Reverse, Sweet Man, não Sweet Kick, pulando a grade, graças a Deus, era moleque, campeão. Now we sip champagne when we thirsty, oh, birthdays, 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 birthdays,